Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos E basta ter problemas, não tem pra ninguém Vão salvar o dia, ainda ele sabe quem Marcha o Rubble, Chase, Rockets, Tuma Sky, eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais E só vamos lá, Patrulha Canina Oh, 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 Patrulha Canina Oh, 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 Patrulha Canina